Olá pessoal, vou estar aqui gravando um vídeo, vamos baixar o apetode bem facinho, igual que eu estou aqui com o Minecraft Time Mode S2 O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que vir aqui no Google, vocês vão escrever download apetode O que vocês vão fazer o download apetode, se não funcionar eu ajudo vocês, tá? Eu só vou deixar nos comentários aí que eu ajudo vocês, tá? Aí vocês vão vir aqui e dar o apetode, peraí Ah, me desculpe, me desculpe Obrigada, vocês vão vir aqui, ó Vocês vão procurar por essa daqui, ó Talor de apetode, de 7.1, 1.1, 1.4 Aí vai ter que escrever grátis Android, é aqui, nesse daqui, ó Espera Então, vamos lá, vou mostrar aqui Eita, minha câmera Pra vocês verem Olá, gente Tá bem com vocês? Vamos lá, aí vocês vão vir aqui Mas não vai dar, então por isso que eu já instalei o apetode Aí vocês vão clicar aqui em pasta download, tá? Aí quando eu vou fazer o download aí, vocês vão vir aqui, ó Vai estar aqui na descrição, ó Se não tem espaço na Play Store, vocês vão escrever bem assim, ó Vocês vão escrever bem assim, ó Não tem espaço na Play Store Vocês vão vir aqui no Google Aí vocês vão escrever Download ApexTaller Aí vocês vão vir aqui nesse primitinho ApexTaller 2.7.5 Para o Android, para o Android, e tá em Português E gente, tá bom? Aí vocês vão entrar Vamos, carrega aqui Não, carrega aqui Que eu já volto Aqui, gente Já carregou Aí vocês vão aqui Versão Receita Não sei, ó Vocês vão clicar em versão receita Gente Aí vocês vão clicar na pasta download, tá? Aí vai fazer o download Você pode fazer na Play Store ou no Google São três passos na Play Store, vocês vão lá no Google, tá? Que eu vou ensinar pra vocês Aí vocês vão vir aqui, ó Nessa parte Bem aqui Vocês vão entrar Não quero não Se eu aparecer essa tela, vocês vão apertar em cancelar Aí eu aperto Esperar aqui um pouco Eu acho que tá aqui Não quero no papel Não quero comprar versão Google, não É ruim É versão Google Gente, eu não comprei a versão Google É ruim também É do mesmo jeito Aí, ó Você Aí vai Eita Aí vai aparecer essas Salas aqui Que isso tudo aqui eu fiz aqui Hoje no Google, ó Tudo isso Menos O Minecraft Isso daqui É o Inecorre O Among Us Recente O Roblox Isso Pico-Nico Gente, não estare o Pico-Nico Sério Isso aqui é muito ruim Para Android Estala no PC Por favor Que é ruim Sério Você não consegue Contra o bonequinho Aí vocês vão vir Apertor de APEC Vocês vão vir aqui Aí vocês vão ir na pasta Instalar Vamos lá Na pasta Instalar Tá instalando aqui Espera Tá instalando Quando instalar Que eu já vou com vocês E aí Tchau 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 Aqui Aqui ó Gente Vai Vai aparecer Essa tela Aqui Aí se vocês quiserem Abrir Já logo Para instalar Uma coisa Aí já tá aqui Aí se vocês Quiserem Instalar Uma coisa Aí vocês vão vir Aqui em concluído Aí vai tá tudo De grátis Vai tá tudo Grátis Vai tá tudo Grátis Sério Os aplicativos Que era De comprar Agora Estão Grátis Estão grátis Gente É sério Então vou instalar Aqui um Aqui Vamos lá Vamos lá Vou instalar Aqui ó Também lá Aqui na Nesta Ó Ó Concelar Vocês vão Concelar Tudo Não vai Só Certo De nenhum Aí se Aí se Vão vir Aqui E pesquisar Vão vir Aqui em Pesquisar Ó Nesma Assim Aí se Aí se Escreveu Vou querer Escrever Aqui ó Hum Mal Fall Já instalou Para Android Hum Hall Flash Ah Pode ser Minhos Amigos E eu prometo Que eu ajudo A todos Hum Mal Fall Flash Mal Fall Flash Pera Mãe Cor Gente Se acontecer Isso Vocês Podem Instalar Tá Vocês Vão Deinstalar Deinstalar E vocês Vão vir No Apex Star E Aí Você Está Com o Outro Você Está Esse Aqui Aqui Tá No Google No Google Esse Aqui Não serve Muito Esse Aqui Ó Tá Errado Ó Pera Esse Tá Errado Ó X Ó X Aí Aí Vocês Vão Instalar Esse Vocês Vão Instalar O Outro Vocês Vão Instalar Esse Aí Se não Se funcionar Vocês Podem Deixar Aí Se não Um Der Aí Vocês Vão Instalar Aqui Esse Aqui Agora Vocês Vão Abrir Eu Acho Que Vai Dar Agora Certo Próximo Próximo Aí Deixa Está Funcionando Aí Agora Deu Agora Está Dando Aí Esse Que Dá Aí Vocês Vão Escrever Se Vocês Quiserem Instalar O Flash Vai Estar Bem Aqui Ó Mas Eu Não Vou Encontrar A Roupa E Também Eu Tenho Muita Coisa Para Ver Mas Mas Eu Quero Quero Pai Poxa Mas É Para Isso Que Eu Estou Aqui Como Pera Posso Fazer Seus Desejos Virarem Realidade Lançou Agora Aqui O Rumo Ao Fall Flash Ó Para Androide Rumo Ao Fall Flash É Esse Daqui Ó Gente Lançou Só que É de Comprar Vocês Vão Ter Que Comprar R$23,99 Só que Aqui O Preço Ai R$23,99 Mas Não É O 23 Sai Errado Que O 99 Se Para Ele Dá Mais Ai Vai Estar 24 E 99 24 E 99 Ai Então Esse Uma Fall Flash Então Vou Tentar Acho Aqui Né Fall Fall Uma Fall Flash Deixa Eu Ver Aqui Ó Não É Esse Tá Gente Se Aparecer Esse Aqui Não É Esse É O Errado É Errado Esse É Tipo Só Arrumar O Fall Flash Arrumar Tramp Show Tá Aí Aí Se Vocês Quiserem Instalar Outra Coisa Pode Igual Ou Esse Minecraft Eu Quero Só Imobir Parte 2 Deixa Eu Instalar Mais Algo Que Que Eu Quero Minecraft Não Instalar Minecraft Xbox É Muito Ruim Sério Também No Verdade Só Só Pelo PC Tá Essas Coisas Que Eu Fala Que É Ruim Sabe Por Que Porque O O Murder Dai Não Tá Online Aí Deixa Eu Ver Até Tipo O Disney Finish Ele Tá Tipo Bugado Se não Tá Bugado Pra Vocês Podem Instalar Tá Tá Bom Aí Ó Deixa Ver Aqui Todo Lado Aqui Ó Tá Vendo Aqui Esse Filme Isso Aí Vocês Vão Abrir Aí Vem Play Aí Não Vai Funcionar Ó Não Tá Funcionando Então Dá Tempo Ainda De Tipo Dá Tempo Ainda De Fazer Aí Dá Tempo Ó Gente Eu Vou Gravar Um Minecraft Time Mode Parte 2 Tá No Outro Víde Vai Ser Quando Terminar Esse Gente E Valeu Fui